Olhar atento e curioso, esta é a reação dos alunos no primeiro contato com o futebol americano. Durante as explicações, os professores apresentaram a bola oval, os equipamentos e frisaram que para ter sucesso é preciso respeito e muita disciplina. Rafael prestou atenção e gravou tudo na memória. Eles responderam todas as dúvidas que nós tínhamos, por causa que é um projeto novo, que bastante gente não conhece, pode ser muito importante para nós, por causa que bem que se falou, que tem bastante nesse esporte. Na teoria é uma coisa, mas na prática o esporte é bem mais difícil do que parece. É preciso ter preparo físico, os meninos correm, pulam e se embananam no exercício. É preciso ter fôlego, mas depois de tanto esforço vem a pergunta, gostou da primeira aula? Carlos Matheus ficou empolgado com as explicações. Eu achei muito importante, porque eles explicaram todas as táticas para a gente. Tudo que os jogadores fazem no jogo, eles explicaram para a gente. Aí ficou tudo clarinho para a gente entender. A iniciativa de incluir o futebol americano nas escolas é do time Pouso Alegrense Gladiadores. O time já tem mais de 5 anos e este sonho também. A ideia é ensinar a base deste esporte para formar os gladiadores do futuro. Nós já tínhamos esse sonho, o time existe há 5 anos e nós sempre quisemos ter a categoria de base. E agora a gente teve a chance de começar através da escola Vasconcelos Costa. Por enquanto as aulas estão disponíveis apenas para os alunos do 6º ao 9º período da escola municipal Dr. Vasconcelos Costa, no bairro Faisqueira. A princípio as vagas são limitadas, mas por se tratar da formação dos gladiadores do futuro, as aulas devem ser ampliadas para mais escolas da rede pública. E a próxima a participar do projeto será a Dom Otávio, no bairro Esplanada. A princípio está sendo bem aceito, tem bastante alunos procurando. A princípio é só com a escola, mas a gente já tem outra escola para iniciar, já tudo pronto. E a ideia é expandir para a cidade toda, transformar a cidade em um polo do futebol americano. Além do incentivo ao esporte, o projeto é uma forma de proporcionar a inclusão social de todos os biotipos e ainda é uma alternativa para manter as crianças e jovens longe das drogas. O objetivo maior é justamente a disseminação do esporte, é trazer ele não só para quem pratica de maneira esportiva, de maneira competitiva, mas também para a sociedade, inclusive para as crianças. Isso é muito importante pela parte de inclusão, a inclusão social, a inclusão esportiva, porque é um esporte inclusivo, onde todos os biotipos, os tipos físicos, eles podem participar. Diferentemente de um futebol ou de um basquete, que o baixinho de repente não pode jogar ou que o gordinho não consegue jogar no futebol. Então o futebol americano é inclusivo, então o objetivo é esse, é de trazer para a sociedade em geral. Os alunos se divertiram e as dificuldades no primeiro dia foram mínimas. Mas no final do treino, será que a bola oval conquistou a preferência dos alunos? Matheus pretende continuar praticando o esporte americano, mas não perdeu o interesse pelo futebol brasileiro. O brasileiro, a gente tem uma quedinha para o futebol brasileiro, né? Só que desperta uma curiosidade nova na gente, a gente quer experimentar.